O que é o Caipira? Não, eu troco de orelha. Na orelha não dá, patrão. O que eu vou fazer com o resto da mula? Você não entendeu. Trocamos uma coisa pela outra e ninguém fica devendo nada pra ninguém. É? Sendo assim, negócio é pesado. Troquei minha mula cega numa charanga esquisita. A mula só relixava e agora a charanga pita. Minha mula não andava, nem de frente nem de banda. Antes eu puxava a mula e agora empurro a charanga. Troca de mula e charanga. Pode crer que não dá certo. Isso é coisa desse gano. Tem que ter o olho aberto. Quem levou a mula cega pensou que era joia rara. Só que o sujeito não viu que o defeito era na cara. Quem me empurrou a charanga diz que ela tinha cavalos. Já desmudei o trem todo, mas não consegui achá-los. Quem levou a mula cega também já se arrependeu. Deu gasolina pra mula e a mula cega morreu. Troca de mula e charanga. Pode crer que não dá certo. Isso é coisa desse gano. Tem que ter o olho aberto. Quem levou a mula cega pensou que era joia rara. Só que o sujeito não viu que o defeito era na cara.